Emma! Não! Pra trás, Shaw! Fica parado! Quero que conheçam a Sally. Ela é a tubarão branco que nos levou até o berçário depois de ter sido marcada. Temos estudado como ela e os vizinhos dela estão se adaptando às mudanças climáticas em tempo real. Tá ficando maluca? Se você ficar calmo e redirecionar, a Sally só quer me mostrar quem eu sou. E quem ela é. Não tentem isso em casa. Droga! Droga! Olha só pra isso. Tá tudo bem. Me dá um braço. Tá tudo bem, Shaw. Me dá um braço. Eu tô bem. Tá sangrando. Não tá bem. Tem sangue na água. Merda. O mergulho acabou. Vem, vamos voltar. Vem, vamos lá. Aquilo foi incrível É, vocês podem saber mais sobre a pesquisa no nosso site Todas as doações feitas vão para a Fundação Nick Collins Eu sou a doutora Emma Collins Ele é o Shaw E nós somos do Waterblog Ela não estava brincando A Sally? Somos velhas amigas Respeito saudável, esqueceu? Falou igual ao meu pai agora É mesmo? Emma, eu só quero que você se cuide É só isso Shaw, eu sei que meu pai era o seu comandante E você se sentia em dívida Mas eu já estou bem grandinha para conselhos paternais Tá legal? Mas eu te amo Preciso de uma cerveja Você bem? Mas olha, você está arrasado, hein? Eu sou bom nisso É sério Eu estou te falando Vamos lá Vamos lá É isso que não vai gostar.